Oi meus amores, tô de volta com um vídeo novo e estou aqui com cabelinho natural porque hoje eu vou fazer vídeo de cabelo e não é de lace ou é? Não sei, espero que vocês vão ver E gente, blogueira que é blogueira tem que ter o que né? Recebidos e eu tô com recebidos tão lindo aqui, tão maravilhoso que eu vim mostrar pra vocês gente que é esse recebidinho da Paris Nine Hair que é esse press kit maravilhoso que eles me mandaram aqui tem mais coisinha aqui que eu vou mostrar pra vocês mas o meu foco é nesse press kit porque tá tudo Paris Nine Hair entregou tudo com esse press kit eu amei, eu tô doida pra testar aqui com vocês e vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro dessa latinha né gente ó, dentro dessa latinha tem uma máscara de nutrição tem uma máscara de hidratação gente, olha que embalagem linda ai eu achei tão lindinha essa embalagem, amei e tem também máscara de reconstrução tá? são essas três máscaras aqui e vem também uma espátula que porque veio também aqui esse potinho né essa... esse potinho de silicone assim pra você colocar o creme e ele vem com uma espátulazinha também pra você não enfiar a mão dentro do creme porque se você não sabe, não pode colocar a mão dentro do creme porque aí você vai passar as bactérias da sua mão pro creme e ele pode estragar antes do tempo então, sabia disso? não sabia? então agora você tá sabendo gente, eu tô viciada nesse meme do tiktok enfim tem a espátulazinha tem esse potinho gente que na verdade também é um cofrinho tá? depois você pode guardar suas economias aí achei grande pra guardar as economias acho que eu nunca vou encher um pote desse tamanho mas tudo bem vamos fingir que um dia a gente consegue colocar dinheiro pra encher um cofre desse tamanho né e além disso eles me mandaram também aqui como um extra tá o press kit é aquele mas eles me mandaram também o shampoo e condicionador que é ótimo né porque pra eu testar a linha é bom testar a linha completa eles vendem também mas o press kit que é aquele que eu mostrei que tá venda no site não vem com shampoo e condicionador porém eles me mandaram aqui e eu vou testar também né porque eu acho que toda linha fica melhor se você usar a linha completa então vou testar 100% deles porque se for bom eu quero testar tudo não alianta ser bom só algumas coisas né vamos testar logo tudo se alguma coisa desandar não dá pra dizer que foi culpa de um produto que eu já tinha então vamos testar e eu tô falando isso porque eles falaram que eu posso ser sincerona aqui na resenha então eu pretendo fazer uma resenha bem sincera aqui com vocês espero gostar claro né porque tem muito produtinho aqui isso aqui dura bastante tempo então espero que eu goste né melhor ainda se for um produto bom então vamos lá vou explicar aqui um pouquinho desse press kit porque esse press kit ele tá à venda pra você também se você quiser comprar você consegue lá no site comprar esse press kit eu vou deixar o link aqui na descrição junto com o meu cupom de desconto tem desconto pra vocês lá claro amo desconto né gente tem que ter desconto então tem desconto o preço é bom eu entrei no site pra ver tá bom o preço é bom com cupom fica melhor ainda e o foco gente deles é esse lançamento que que é o lançamento o lançamento são essas duas máscaras aqui porque antes já tinha máscara de reconstrução e esses dois aqui vieram pra completar o cronograma capilar então eles me mandaram as duas pra testar hidratação e nutrição né então eu vou testar essas duas mascarazinhas aqui com vocês e vamos ver se a gente vai gostar né fica aqui até o final pra saber se eu gostei ou não gente por favor não esquece de deixar o seu like se inscrever me ajuda a chegar aí a 5 mil inscritos vamos lá vocês gostam de meta né 5 mil inscritos que a gente tá com quase 3 mil vamos tentar bater 5 e por favor deixa o seu like assiste o vídeo até o final isso é muito importante pra mim e se inscreve né ativa as notificações pra não perder o próximo vídeo e é isso gente vamos pro vídeo bom gente tô aqui né com vocês tô com o cabelo preso aqui porque eu vou lavar ele agora tava com ele amarrado trabalhando e eu vou lavar ele aqui com vocês mesmo pra gente testar essa linha que eu estou apaixonada vou usar também o shampoo e condicionador que eles me mandaram ele não vem no kitzinho mas eu quero usar a linha completa porque o resultado é melhor né quando você usa todos os produtos da mesma linha então vou usar esse shampoo e esse condicionador aqui também agora vou vir aqui daqui a pouco pra vocês com o cabelo molhado pra poder testar as máscaras né que estão aqui no potinho que eu mostrei pra vocês que é lindo gente eu amei esse potinho eu com certeza vou aproveitar depois pra alguma coisa mas eu acho que vou deixar as máscaras neles mesmo deixa eu tirar aqui porque eu vou testar com vocês as duas máscaras que eles me mandaram né eles me mandaram as duas máscaras novas eles me mandaram todas mas essas duas aqui são lançamento que foi o que eles me mandaram pra testar pra poder falar a verdade aqui com vocês porque como é lançamento né eles querem opinião sincera aí do que se tá bom se tem que melhorar então vamos ser sinceros aqui vou testar com vocês essas máscaras tem aqui a máscara de hidratação e tem a máscara de nutrição são essas duas máscaras aqui que eu vou testar com vocês mas eu fiquei pensando né eu não tenho duas cabeças como é que eu vou testar duas máscaras eu poderia fazer em dois dias diferentes mas eu queria testar logo as duas que eu tô ansiosa né e eu lembrei que o que eu não tenho duas cabeças mas eu tenho o que vários cabelos e um deles é humano também né gente e tá precisando de um help que é essa lace aqui que eu usei na viagem como eu usei muito ela na viagem ela tá bem acabadinha não sei se vai dar pra ver aqui na câmera gente mas ela tá com várias pontinhas assim espigadinha ela tá com um aspecto um pouco ruim também passar na mão assim então ela também tá precisando de um tratamento então eu uniu o tio agradável então eu vou usar uma máscara de nutrição não sei se no meu cabelo ou nela deixa eu ver tá eu vou usar nutrição na lace e vou usar hidratação no meu cabelo porque a máscara que eu usei no meu cabelo mais recente foi de nutrição então eu vou usar hidratação no meu cabelo nutrição na lace então eu vou testar essas duas aqui eu vou vir com o meu cabelo molhado e lavado e o cabelo da lace molhado e lavado também vou lavar com o shampoo condicionado da linha o meu cabelo e o da lace e vou voltar aqui pra fazer o tratamento aqui mostrando pra vocês então vamos lá que eu estou ansiosíssima pra testar essa linha bom, eu vou colocar aqui no potinho o outro uma delas eu vou colocar na tampinha mesmo e uma no potinho porque eu não tenho dois desse pra poder fazer, né como eu vou usar máscara diferente então eu vou colocar aqui com vocês mas primeiro eu quero cheirar esse creme aqui esse é o condicionador bem cheirosinho gente, gostei do cheiro não sei dizer de cheiro de que que é sou péssima com isso esse aqui tá lacradinho peraí hum, do shampoo tem um cheiro mais forte é meio de morango sei lá é um cheirinho doce vou usar aqui os dois, né vou abrir aqui a máscara com vocês também logo porque talvez depois eu esqueça na verdade a máscara eu não vou esquecer porque eu vou usar ela aqui com vocês mas também é cheirosa essa aqui tem um cheirozinho bem neutro e essa aqui essa é mais grossinha parece e tem um cheiro um pouquinho mais forte mas é bem cheirosinho e assim eu vou na verdade agora lavar o cabelo só com shampoo cadê? o shampoo tá aqui vou lavar agora só com shampoo porque eu vou passar a máscara aqui com vocês e só depois quando eu lavar de novo que eu vou passar o condicionador porque se vocês não sabem gente, a máscara é sempre antes do condicionador porque o condicionador fecha as cutículas então primeiro você passa o shampoo passa a máscara uma das duas né que eu só vou usar e depois você passa o condicionador pra fechar as cutículas então vou fazer isso agora lavar com shampoo e já volto aqui com vocês bom gente então é isso vamos testar agora os cremes da Paris Nine Hair e eu vou começar aqui com hidratação colocando nesse potinho pra gente ver se rende também que é bom que produto bom também é produto que rende né porque a gente gosta de um produtinho que rende eu espero que renda bastante o pote não é tão pequeno é um pote ok tá eu espero que dure bastante porque eu gosto de coisa que rende né vou colocar uma espatulazinha assim vou colocar duas dessas porque eu sei que meu cabelo dá uma sugadinha ainda mais porque ele tá bem ressecado eu não tava cuidando tão bem dele enquanto eu tava com as duas texturas de cabelo tá porque dá muito trabalho gente eu não tinha muita paciência vou começar a voltar os cuidados agora porque agora que eu terminei minha transição capilar eu gosto de passar creme assim eu não sei se eu passo certo eu tô tudo que eu tô fazendo aqui na verdade eu tô aprendendo porque eu tem muito pouco tempo que eu comecei a ser cacheada inclusive vai ser até legal porque vocês vão ver o resultado do creme em dois cabelos né porque o meu cabelo é cacheado e a minha lace é ondulada então é bom pra testar em dois tipos de cabelo também vou passar assim um pouquinho eu nem sei se eu passo certo se eu tiver fazendo errado me perdoem estou entrando nesse mundo de gravar vídeo de cabelo agora então não me julguem eu tenho assistido alguns vídeos de cacheadas tanto que eu vou até testar uma finalização aqui com vocês porque realmente eu não sei de nada gente nada, nada, nada bom já deu uma bela dupla desembaraçada aqui só de passar esse pouquinho acho que vai render assim ó ainda tem isso aqui e assim gente eu tô me sentindo liberta agora que eu cortei o cabelo sabe tava me dando muito trabalho o meu cabelo ele tem um problema que ele é muito muito seco nessa parte aqui do topo da cabeça não sei se vocês também sofrem com isso mas o meu cabelo é super seco na parte do topo da cabeça então assim parece até outro cabelo sério meu cabeleireiro até falou isso que parece que tem outro cabelo aqui em cima porque ele é muito seco então eu tava tendo muita dificuldade quando o cabelo tava grande porque ele embolava inteiro aqui no meio então tava cada vez que eu tomava banho assim caia quilos de cabelo eu já ouvi muita gente falando que tá em transição que isso acontece né também que o cabelo cai bastante mas sério eu caia numa quantidade assim surreal teve um dia que meu pai foi tomar banho aí ele até falou falou bem assim nossa Bianca entendi por que você usa peruca hein porque você tá ficando careca porque sério cai muito cabelo ó tô passando aqui tá rendendo tô dando já uma penteada eu também não vou ensopar até o cabelo ficar brancão né gente porque pelo amor de Deus tem a pena do creme mas eu tô passando assim até sentir que ficou bem enluvadinho eu sempre passo o creme partindo o cabelo assim em várias pra poder passar em todas as partes eu vou ver mesmo se rende também na lace porque essa lace é gigantesca mas a lace eu não consigo passar com tanto cuidado assim partindo porque não tá na cabeça né aí é um pouco difícil mas é bom também que vocês vão ver como eu faço pra cuidar da lace muita gente pergunta né é igual cabelo mesmo gente só que dá mais trabalho porque ele não tá na cabeça aí você não tem muita posição pra colocar ele aí vocês vão ver é uma tragédia vou parar de falar aqui um pouquinho pra dar uma acelerada nesse vídeo né porque daqui a pouco vocês vão ficar estressados e aí quando acabar o creme eu volto aqui pra mostrar se a gente vai precisar usar mais aqui nessa parte de cima eu vou passar um pouco mais de creme por ela ser essa parte que eu falei que é mais seca então assim acabou de quase acabar né então vou colocar mais uma espatulazinha mas tá rendendo gente acabei de perceber que eu não li o modo de uso aí depois vão falar você usou errado e eu vou falar usa aí mesmo porque eu não li né deixa eu ver aqui se fala tem a composição ai caiu lavar os cabelos com shampoo paris nine half fiz apliquei uma quantidade generosa de máscara um pouco generosa porque eu também não quero cacame né então é foi generosinha assim mais ou menos não comprimento até as pontas massageando suavemente os fios deixa de entre 10 e 15 minutos enxergue bem complemento os demais com os demais produtos da linha beleza e desliga a água enquanto hidrato os fios tô fazendo isso aqui na frente da câmera então desliguei a água né o planeta agradece ó falta pouco aqui gente meu cabelo vai ser fácil de passar eu quero ver ai meu Deus tinha que inventar a moda ah então pra quem pergunta aí a vantagem de usar lace sintética é isso gente você não precisa cuidar dela sabe quando é lace de cabelo humano tem que cuidar que nem seu cabelo mesmo então dá um trabalhinho a mais a vantagem de usar Ó gente, eu usei tudo aqui É um pouco ruim de tirar tudo Porque eu tô com a unha grande Mas pra não desperdiçar, né Vou pegar aqui a da espátula também Limpinha Então eu usei três espatulazinhas Mas o meu cabelo é um pouco curto, né E aí eu vou deixar agindo aqui E é bom que já vai agindo enquanto eu tô passando a lace também, né Então vamos lá, pra lace eu já vou colocar umas três dessa Porque com certeza vai precisar Ai que dó, que dó Ó, tô usando a de nutrição agora Não vou passar aqui Eu vou tentar dar uma separada aqui em mechas Mas gente, é muito difícil Porque como é que você separa e mecha se o cabelo não tá na cabeça? Ai eu vou ver, fazer assim Eu vi a Paola fazendo isso no cabelo dela Eu vou ver se melhora aqui Se facilita um pouco o trabalho É Melhorou um pouquinho Não vai ficar escorregando aqui, ó Mais difícil ainda de pentear Vai pensando que ter lace humano é fácil Até pra repartir, ó É difícil Porque você não sabe muito bem pra onde ela vai Do que num super manequim pra poder colar a lace na cabeça dele E fazer essas coisas, gente Sim, não dá pra separar muito bem onde eu já passei e onde eu não passei, né Gente, parece que na lace tá rendendo mais do que no meu cabelo Acho que é porque, que nem eu falei, meu cabelo tava muito seco Ai que ódio Se sobrar eu vou ficar com raiva Se sobrar eu não tô nem aí Eu vou passar no meu Não vou deixar sobrar não Ai que ódio Que difícil Deixa eu ver Não sei nem de onde eu vou pegar agora Gente, olha isso Você não sabe onde você já passou Onde você não passou É muito difícil Ai meu braço tá doendo Ai, ficar segurando assim pra cima dói muito E eu treinei braço ontem Que eu passei assim Bem Não passou assim 100% Mas eu acho que deu pra Passar ela aqui Um bocadinho Ah, e essa lace humana, gente Acho que eu não tenho vídeo dela aqui no YouTube, né Mas essa lace humana Ela é da Rocker Perucas E eu comprei da Halessia Ela tava desapegando de umas dela Então essa aqui era usada E aí por isso eu paguei 2.300 reais dela Mas gente, sério Se vocês pesquisarem uma lace da Rocker Vocês vão ver que é bem mais caro que isso É tipo uns 6 mil reais Jogando baixo assim Porque as laces de lá são de excelente qualidade E são as laces que as famosas usam Inclusive a Halessia é famosa, né gente Quem não conhece ela aqui no YouTube Hey Pretties Eu comprei dela E assim Super bem cuidada Acho que ela devia ter usado umas 4 vezes na vida Essa lace Então valeu muito a pena Então assim, seguem a Halessia lá no Instagram Vem, gente Vai que ela faz outro desapego, né Eu mesma tô esperando um desapego Pra comprar outra Porque infelizmente Não tá cabendo no meu orçamento 6 mil reais no lace, não Mas 2.300 que nem eu paguei nessa aqui Até que vale Tinha outras um pouquinho mais caras também Ó Essa sobrou mais, hein Até que sobrou Eu acho que é porque Esse cabelo aqui absorveu um pouco menos Porque meu cabelo também tá bem seco E ó Ela tá bem mais ensopadinha que meu cabelo Então assim Rendeu bem Bom, meus amores Voltei Com o cabelo prontinho Maquiada Pra mostrar pra vocês o resultado E tô aqui com a lace também Ela ainda não secou totalmente Porque ela demora um pouquinho pra secar Normalmente eu deixo de um dia pro outro E ela tá assim, ó Ela fica mais ongladinha, gente Ela é linda demais E sério Melhorou demais Demais, demais Demais Não sei se vai dar pra vocês verem, gente Mas olha essas pontas Tavam espigadas E tá linda agora Eu amei E ficou super macia Então assim, gente Eu gostei muito mesmo Usei as duas Assim Não consigo ver tanta diferença Porque Eram cabelos diferentes, né Então não tem como Dizer qual que eu gostei mais Porque o cabelo muda muito Essa lace já tem um cabelo macio Meu cabelo é um cabelo um pouquinho mais seco Então assim Depende muito Vou testar depois também a de nutrição no meu cabelo A de hidratação na lace Tem uma de reconstrução aqui também Que eu vou testar ela depois Mas a resenha mesmo era dessas duas máscaras E gente Eles me falaram que eu posso falar a verdade E assim Eu queria falar mal Porque aí vocês acreditam mais Porque realmente eles falaram na mensagem Pode dar a sua opinião Que você achar A gente quer um feedback E assim Eu amei Meu cabelo ficou super macio No banho tirando assim Super macio O condicionador também é muito bom E Pra não dizer que não falei nada assim de ruim Eu não gostei tanto assim do cheiro Principalmente essa aqui de hidratação Assim Praticamente não tem cheiro De nada, sabe Tem um cheiro Mas não é aquele cheiro Eu acho a embalagem tão linda Inclusive tem isso também, né gente As embalagens também são lindas Esse press kit é maravilhoso Olha gente Que embalagem linda Eu achei as embalagens lindíssimas Esse pote aqui do press kit Tá lindo demais Demais, demais E a vantagem é que vocês podem comprar O press kit também Que vem com as três máscaras O potinho e a espátula Então eu amei E a embalagem é linda Deixou o cabelo super macio Eu gostei de verdade O único ponto mesmo Que eu falaria assim Pra dizer que eu não falei nada de ruim É o cheiro Não odeio Mas pela corzinha assim Eu esperava que fosse um negócio mais Do tipo frutezinho Sabe Um cheirinho bem forte Mas tem gente que não gosta De cheiro forte também, né Então pra você que gosta De um cheiro mais neutro Você vai gostar desse ponto Mas é só pra dizer Que eu não falei nada Pra vocês falarem Que eu não tô mentindo E olha como ficou meu cabelo Gente, lembrando que eu tô aprendendo ainda A finalizar Eu fiz meu big shop Tem pouco tempo Ainda tem umas pontinhas lisas aqui Então ainda não aprendi 100% a cuidar do cabelo cacheado Tem a lace também Que assim Não é o meu tipo de cabelo Eu nunca tive cabelo assim Que então também Eu tô aprendendo a cuidar dela Mas sério, gente Eu vi muita, muita diferença Ela tava detonada Por causa da praia E assim Ficou linda Maravilhosa Depois vocês vão ver Eu usando muito ela aí, né Tem até um casamento pra ir Eu vou usar ela Porque eu já hidratei Já cuidei dela Vou usar ela E é isso, gente Eu gostei muito Então se você gostou também Vai lá no site deles E compra Tem cupom de desconto Vou deixar o cupom de desconto aqui Óbvio que tem cupom de desconto, né, gente E é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo É um pouco diferente do que eu faço normalmente Se vocês gostarem Comenta aí se vocês gostam Pra eu trazer mais produtinhos também Nem que eu compre Pra testar aqui com vocês Mas eu quero testar umas coisas novas Aqui no meu cabelo Tô precisando aprender a finalizar ele Posso fazer vídeo finalizando Como eu tô fazendo Testando finalização E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever aqui no canal Por favor, se inscreve Deixa seu like Comenta o que você achou desse vídeo Me dá mais sugestões aí E eu espero que vocês gostem Um beijão E até o próximo vídeo Tchau